Fala, pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Procópio aqui na área, hoje invadindo o escritório do Física Total do Ives Urquiza. Conheça lá o canal dele para falar sobre o quadrado da diferença de dois termos. É um produto notável que todo mundo pede, a galera fica bugada. Para desbugar a mente de vocês, existe aqui o professor Rafael Procópio. E eu vou falar do quadrado da diferença, A menos B ao quadrado, através de uma abordagem algébrica, depois geométrica e, finalmente, dando um exemplo de uso disso aqui, através de um cálculo. Então, vamos lá. Primeiramente, com a abordagem algébrica. A menos B ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar essa base aqui, que é o A menos B, e multiplicar por ela própria. Então, é A menos B que multiplica por A menos B também. Agora, perceba que eu posso muito bem aqui aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. E aí, ficaria A vezes A, depois A vezes o menos B, menos B vezes o A e menos B vezes menos B, aplicando a distributiva dessa forma. Então, aqui, eu teria o seguinte, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Menos B vezes A dá menos B, beleza? E menos B vezes menos B vai dar mais B ao quadrado. Menos com menos na multiplicação dá mais, tranquilo? Agora, perceba de novo, olha aqui, eu tenho esses dois termos centrais que são semelhantes. Menos AB é semelhante a menos BA, são os mesmos números envolvidos aqui. Então, eu posso operá-los e vai ficar a resposta final da seguinte maneira. Vai ficar A ao quadrado, que é esse mesmo A ao quadrado aqui, menos AB menos BA vai dar menos duas vezes o AB, tranquilo? Mais aquele B ao quadrado ali. Então, quando a gente tem a abordagem algébrica do quadrado da diferença, normalmente, a gente aprende que é o quadrado do primeiro termo, que é o A, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Através da álgebra, a gente chega a essa conclusão. E através da geometria, Procópio? Pois é, dá para ter uma abordagem geométrica disso aqui também. Olha só, um quadrado, um quadradão grande aqui, o lado desse quadradão mede A. E aí, eu tirei um pedacinho dele, que seria o B, e aí você percebe comigo aqui que esse quadradinho menor que ficou formado aqui, ele tem lados A menos B, que é o lado total A menos esse ladinho B aqui. E aqui também, A menos B, para formar o quadrado. Beleza? Logo, a área desse quadrado aqui pequeno é A menos B elevado ao quadrado. E para descobrir a área desse quadrado menor aqui, para ver a expressão algébrica que ele forma, eu teria que pegar esse quadradão todo, ou seja, o A ao quadrado, que é o lado A dele aqui, né? E aí, ir retirando essas outras áreas que eu não vou utilizar. Repara comigo aqui, primeiro eu vou tirar duas vezes esse retângulo, esse retângulo aqui, que tem lados A e B, beleza? Então, tiro duas vezes esse retângulo AB, que é esse aqui, que eu vou rachurar de azul. E esse que eu vou rachurar de vermelho. Tranquilo? Tirei essas duas áreas. E você percebe comigo que ao retirar essas duas áreas, eu tiro duas vezes esse quadrado aqui. E esse quadrado tem lá do quê? B e B, né? Então, a área desse quadrado é B ao quadrado. Logo, como eu tirei ele, subtraí duas vezes, para que não altere o resultado final, eu vou ter que adicionar mais uma vez aqui. E aí, fica quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Oh! Muito legal, Procópio! Mas onde eu vou usar isso daí? Olha só, você pode fazer cálculo mental da seguinte maneira. Por exemplo, 17 ao quadrado. O 17 pode ser encarado como sendo 20 menos 3. E aí, eu faço 20 menos 3 ao quadrado. Fica muito mais tranquilo, muito fácil, muito simples, do que você efetuar o 17 vezes 17. Tranquilo? Então, 20 menos 3 ao quadrado seria o quadrado do primeiro termo, 20 vezes 20, que dá 400, menos duas vezes o primeiro termo, duas vezes 20, dá 40, vezes o segundo termo, que é 3 aqui, né? Então, eu daria 120, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, que dá 9. E aí, você percebe que a resposta final vai ser 400 menos 120, que dá 280, e 280 mais 9 dá 289, que é o valor de 17 ao quadrado. E dessa forma, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa bacana aqui. É o momento exato de você sentar o dedo no like, compartilhar com todo mundo, chamar os amigos para curtir o Matemática Rio, curtir o Física Total, e vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Tchau! Tchau!